E aí seus mal acabado bom? Hoje esse vídeo aí para os comedores de asa de frango, é o pessoal que gosta da asa de frango Ronda do Brasil Hoje eu vou falar bem da Ronda, eita asa de frango, hoje a notícia é boa e vamos reagir ao anúncio do lançamento, finalmente a vinda do Brasil Da linha CB500X e F2023, antes mesmo do final do primeiro semestre, mas tudo bem, são aquelas duas versões da F e da X Já lançadas há pouco menos de dois anos na Europa e que vocês estavam super ansiosos e eu quero reagir agora Mas antes disso eu já quero logo pedir para vocês deixarem o joinha, já ativa logo o sininho, já dá logo o joinha E você que não é inscrito do canal, caiu de paraquedas aqui, se você gostar do conteúdo, considera se inscrever E se você já é mal acabado, mal acabada, os lascados aqui do canal, já deixa logo o joinha, ativa o sino, já faz essas coisas tudo, tá bom? Vamos lá, vamos reagir aqui ao Motor1.com, matéria do meu querido Thiago Moreno Motor1.com, matéria de um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil, Thiago Moreno E tá aqui, Honda anuncia a linha 2023 para CB500F e CB500X, veja preços e o que muda E aí vamos fazer assim, eu vou ler a matéria e depois eu vou reagir, tá? Vou dar a minha opinião aqui, vou falar o que eu acho, vocês sabem que essa aqui, na minha opinião, a família 500, esse motor 500, na minha opinião, é um dos melhores motores do Brasil E essa moto, a CB500X, eu já falei isso no vídeo, é moto Coringa, uma das melhores motos que nós temos aqui E obviamente vamos ter algumas surpresinhas aí positivas e algumas coisinhas negativas também Mas vamos ver aqui a matéria do Thiago Moreno, Motor1.com, vocês sabem que aqui eu dou a fonte, hein? Vamos lá, dupla de média cilindrada da marca ganha importantes mudanças de suspensão e freios Tá aqui, já com a suspensão invertida que vocês estavam aguardando tanto, CB500X aqui na foto Vamos começar aqui por Thiago Moreno, um beijo, Thiagão E tá aqui, ó, a linha CB500 da Honda, formada pela CB500F e CB500X, por aqui, acaba de receber novidades A marca anunciou a chegada da linha 2023 para a dupla, que recebeu as mesmas alterações apresentadas internacionalmente em fevereiro As novas Honda CB500F... Ah, e a matéria do dia 28 de abril, tá? De 2022 É... De acordo com... Tá, desculpa, só voltando aqui Elas foram apresentadas internacionalmente em fevereiro E as novas Honda CB500F 2023 e AX 2023 devem começar a chegar nas lojas brasileiras a partir de maio Tá? Agora, tô gravando esse vídeo no dia 2 de maio, né? Praticamente 3 De acordo com a marca, foram realizadas importantes alterações na parte ciclística, da esportiva, sem carenagens, que é a F, CB500F, CB500F E da aventureira, CB500X, é pseudo-aventureira, né, gente? Porque é uma crossover, ela não chega a ser uma aventureira, né? Mas tá bom É... Opinião do Thiagão, respeito muito, mas tá bom É uma crossover Mas, enfim, Thiagão, não tô... Não tô tentando te corrigir, não, tá, Thiagão? É só a minha opinião As mudanças buscaram refinar as características de dirigibilidade e segurança das motos Consideradas como porta de entrada para o catálogo de alta cilindrada da empresa no Brasil Aqui foto da CB500F e AX Já já eu vim pra cá pra vocês verem as fotos, tá? Assim como aconteceu no exterior, ambas as motos passaram a contar com o novo garfo telescópico dianteiro Agora invertido e com acabamento dourado A peça é fornecida pela Showa e tem funções separadas É... modelo SFFBP Com 41mm de diâmetro em cada bengala Assim como acontece com a linha 650 da Honda O garfo de funções separadas tem o trabalho de amortecimento hidráulico em uma bengala E o de mola na outra De acordo... É bem interessante nessa função De acordo com a Honda, essa mudança aprimora a relação da suspensão dianteira As imperfeições do solo Melhorando a dirigibilidade Por conta do novo garfo, as novas motos receberam novas mesas de fixação Exclusivas para cada uma Já que a X tem mais curso do que a F Apesar de... curso de suspensão, tá gente? Apesar de a suspensão traseira manter as configurações A configuração de amortecedor único com regulagem de pré-carga Ela foi recalibrada Uma vez que a balança traseira... Isso é muito bom, tá? Boa notícia A balança traseira foi alterada ficando 1,1kg mais leve E recebeu uma travessa de reforço A peça ficou mais resistente à torção Mas com maior maleabilidade lateral Novamente melhorando a maneabilidade Os freios também foram... tá aqui, ó Os freios dianteiros, tá? Foram alterados tanto da F quanto da X Em 2023 Substituíram disco de freio único na frente com 310mm Por dois discos de 296mm de diâmetro Agora a dianteira das motos usa duas pinças de quatro pistões cada Sendo fixação radial na CB500F e axial na X E aqui tipo margarida, tá gente? Bem legal isso, tá? Traz mais segurança, assim como afirmou o Thiago Moreno Para compensar o aumento de peso do conjunto duplo de freios As rodas foram alteradas para ficarem mais leves Na esportiva, ambas as rodas ganharam um novo desenho em Y Enquanto a aventureira manteve o desenho e mudou apenas o material O formato para acomodar os novos freios A CB500F permanece usando rodas de 17 polegadas nas duas pontas Com o pneu 120 barra 70 na dianteira E o 160 barra 60 na traseira A CB500X traz uma roda maior na frente de 19 polegadas E com o pneu 110 barra 80 Mas a roda e o pneu traseiro tem as mesmas medidas da esportiva Na aventureira, os pneus são de uso misto As mudanças resultaram em alterações positivas na distribuição de peso Isso é muito importante vocês perceberem, tá gente? Preste atenção nisso aqui É muito interessante Parecem números e números Mas para vocês verem o quanto a Honda está realmente calibrando a moto A moto teve atualizações, sim, e teve calibrações Principalmente na questão da ciclística Então eles estão melhorando, diminuindo o peso E recalibrando a moto para dar mais conforto e segurança com a ciclística Então vou continuar aqui As mudanças resultaram em alterações positivas Na distribuição de peso entre roda, dianteira e traseira Na CB500F passou a ter de 49,7% na dianteira E 50,3% na traseira Antes era 46,8% na dianteira E 53,2% na traseira A distância entre eixos permaneceu em 1.409mm E o caster e trail são de 25,5 graus e 102mm respectivamente Na CB500X a distribuição de peso entre a roda, dianteira e traseira Ficou em 48,7 por 51,3 Antes era 48% Por 52% na traseira A distância entre eixos permaneceu de 1.443mm Desculpa gente 1.443mm a distância entre eixos E o caster e trail de 27,5 graus e 108mm A F permanece trazendo uma altura de assento de 789mm Número que chega a 834mm na CB500X E ambas as motos receberam novos faróis de LED Pensados para uma distribuição mais homogênea no facho de luz A dupla permanece trazendo de série também itens como Iluminação completa em LED Freios ABS E painel de instrumentos digital com iluminação de alto contraste É o que a gente chama de blackout A CB500F recebeu ainda um novo paralama dianteiro Enquanto a CB500X teve o radiador desenhado Isso é bom também, tá gente? Apesar do motor, e não preciso nem explicar o porquê Radiador redesenhado, tudo isso vai trazer melhor performance para a moto Apesar do motor da dupla ainda ser o mesmo Aí que eu acho, tem uma justificativa meio porca da Honda E depois eu vou explicar que a culpa aqui não é do jornalista, tá? Eu vou mostrar para vocês que existe uma nota da Honda Com um blá 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 que no final não é em nada Então isso que vocês estão vendo na matéria que eu estou replicando É o que a Honda passa para a mídia, para a imprensa Então eu vou ler aqui de novo Apesar do motor da dupla ainda ser o mesmo bicilíndrico Paralelo de 471 cm³ arrefecido a líquido A Honda diz ter recalibrado a central eletrônica Com o intuito de melhorar a sensação de entrega de torque das motos No entanto, ele permanece entregando 50,2 cv de potência a 8.500 E 4,54 kgf de torque a 7.000 rpm O câmbio também não mudou e tem as 6 velocidades E aí eu vou explicar aqui para vocês Que isso é baseado na nota lançada pela Honda Tá aqui, ó Notícias, tá bom? Isso aqui é original, site original Honda E isso foi anunciado, tá aqui, ó Todo o anúncio Explicando, né E obviamente que o jornalista Ou a mídia Enfim, os sites Eles fazem um Eles enxugam isso aqui Fazem um resumo E passam para a gente Então o que o Thiago colocou lá na matéria Isso aqui foi passado pela Honda, tá Uma coisa meio que Inútil, assim Falar que mudou Que fez e aconteceu Regulou Mas no final das contas Dá no mesmo Entendeu? Então foi tudo colocado aqui Explicou que Houve uma mudança No torque A sensação de torque Para mudar Mas não mudou bosta nenhuma, tá? Então assim Pessoal da Honda Pelo amor, né? Não precisa ficar nesse blá 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 aí E dizendo que Quer ver? Eu vou ler aqui A posição de pilotagem ereta Deixa eu ver se eu acho aqui Quer ver? Tá aqui Olha só O novo ajuste Tá aqui escrito, tá gente? Eu vou deixar os dois links para vocês Tanto o link da matéria Do meu querido Thiago Moreno Quanto o link da própria Honda O novo ajuste do sistema de injeção PGM-FI Melhorou a sensação de torque E o caráter do motor Sem comprometer o desempenho A potência e o torque máximo Permanecem inalterados Isso é conversa mole, pô Conversa mole, blá 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 Mas não mudou nada Então Pra que essa bosta desse texto aqui? Não mudou nada, pô Pra que escrever essas coisas? Não entendo Sabe? São coisas meio inúteis Que Provavelmente o marketing escreve Pra poder Preencher a lauda Mas enfim Não tô falando do meu querido Thiago Moreno Tô falando do pessoal da Honda mesmo Mas vamos lá Eu tinha que bater um pouquinho Na asa de frango, né? Mas vamos lá Final Preços, cores e garantia A Honda CB500F CB500X 2023 Tem garantia de 3 anos Sem limite de quilometragem Porém As alterações demandaram Um aumento relativamente grande Nos preços Olha Preço de Cinderela vista, hein? A nova CB500F 2023 Está saindo Preço de Cinderela Galera, não é preço final Tá? Esse é preço sugerido 39.100 Sem frete E antes era 33 320 Galera Um aumento de mais de 5 mil reais Aumento de mais de 5 mil reais Disponível nas cores Vermelha, prata, metálica e cinza fosca Para a CB500X 2023 O preço sugerido é de 41.600 Era 35.850 Tá bom pra você? Pois é Mais de 5 mil reais de aumento também E as cores E as cores são vermelha Prata, metálica e verde fosca Então vamos mostrar aqui Deixa eu mostrar pra vocês A CB500X Tá aqui Deixa eu mostrar aqui Como diz o Lucas Do meu carro-chefe A frenteira Tá aí Tá aqui a lateralzeira Da CB500X Tá aqui o garfo invertido Eu sou fã dessa moto Sou fã mesmo Tá aí Enfim Vou deixar o link da matéria Pra vocês olharem a moto E vocês acompanharem tudo Diretamente lá Eu queria mostrar Eu quero ver se tem aqui o painel Pra mostrar pra vocês Tem Tá aqui Vou mostrar o painel Deixa eu mostrar antes as cores Tá aqui a prata Linda E o garfo ficou lindo mesmo Dourado Ficou lindo Eu acho o garfo dourado lindo mesmo Fica muito bonito A moto Na minha opinião Depois do facelift de 2020 Ela ficou linda Tá E agora E esse verde também ficou lindo Cara eu acho que eu ficaria com a verde Eu teria verde A vermelha Vocês sabem que tem 10 cavalos a mais Então vamos aqui pro painel Tá Tá aqui o painel Blackout Tá Eu achei muito lindo O painel completasso E blackout Bom Considerações finais Gente Vocês sabem que eu sou fã dessa moto Eu acho a CB500X Eu não vou nem falar da F Porque a F Ela tem mais uma pegada urbana E ela não aceita muito bem garupa Né É uma moto que ela É mais uma moto pra viagem solo Dá pra ficar na cidade Todos os benefícios que eu falo da CB500X Se aplicam a CB500F Se aplicam a CB500F Com exceção do conforto pra viagem pro garupa Ok Mas falando da CB500X mais em especifico Vocês sabem que eu considero a CB500X uma moto coringa Ela dá pra você rodar na cidade Ela dá pra você fazer viagem Com economia Com conforto Obviamente que você vai ter uma limitação entre 50 cavalos 4 kg de torque Mas é o suficiente pra muitas pessoas Não precisa mais do que isso É uma moto que dá pra você Se deslocar na cidade Com conforto Com economia E com manobrabilidade no trânsito brasileiro Sem ser aquela moto Aquela moto trambolhão Quando você passa das 500 cilindradas Quando você tem essas opções aí no mercado Que já são motos com porte maior Inclusive com a NC750X Que acaba ficando uma moto aí trambolho Mas quando a gente fala de uma CB500X Ela já tá mais no limite Ainda dá pra rodar na cidade Então é uma moto que eu aconselho a todos vocês Como uma moto coringa Dá pra viajar Dá pra rodar na cidade Você que faz viagens esporádicas E usa no dia a dia Quer se deslocar na cidade É uma boa moto Você que se desloca Pouco na cidade E quer usar mais pra rodovia Porque você trabalha em outra cidade É uma moto perfeita também Tanto pra você que vai usar solo Viagem solo Quanto com garupa Tá? Agora vem a minha crítica Que eu... Na realidade eu sou fã dessa moto Teria... Obviamente que em algumas cidades Essa moto é proibitiva Mas eu não quero entrar nessa questão Porque é muito específico De cada região e de cada cidade Mas o que eu tenho a dizer A Honda é o seguinte A Honda Honda do Brasil Vocês estão no limite No limite dessa moto Ela vai chegar As concessionárias Custando 45 mil Preço sugerido de 41 mil E alguma coisa A gente sabe que Isso é um preço sugerido Sem frete Quando chega na concessionária Ela aumenta aí Dois, três, quatro Às vezes cinco mil reais Então a gente sabe Que quando essa moto Ela começar a ser vendida Nas concessionárias E obviamente Não terão pra... Não serão pra pronta entrega Mas isso é uma outra questão também Mas essa moto Ela vai chegar A no mínimo Quarenta e cinco mil reais E em alguns lugares Já a quase cinquenta Então Honda do Brasil Vocês estão no limite Se vocês não conseguirem Manter um preço competitivo A essa moto Vocês vão perder o mercado Porque vai chegar um ponto Que... E eu não estou fazendo A crítica De birra com a Honda É simplesmente Porque eu gostaria Que essa moto Ela continuasse Sendo uma moto Muito bem vendida E muito acessível As pessoas que querem Ter uma moto De média A alta cilindrada E que não há necessidade De ter uma moto De alta cilindrada Porque quando se vai Pra uma... Quando você faz o upgrade Pra uma moto De maior cilindrada De alta cilindrada Você aumenta custo em tudo Tudo Absolutamente tudo No consumo Na manutenção Na aquisição No seguro E essa moto Ela ainda é um meio termo Tio Chico Como assim? Ela vai chegar a quarenta e cinco mil Sim gente De acordo com o mercado Ela ainda é um meio termo Pra você que Não quer subir Pra uma alta cilindrada Mas Quer se manter Com a moto De boa cavalaria Em bom torque Que é essa moto Mas Se a Honda Não tomar cuidado Principalmente Com os preços Praticados E não prestar atenção Com os preços Praticados Dessa moto Ela vai perder mercado Porque essa moto Porque essa moto Ela tá chegando Muito próximo A uma Triumph Uma Tiger 660 Ou uma Trident 660 Que é uma moto Premium É uma moto De maior cilindrada Mas é uma moto Que tem absolutamente Tudo Ela tem tudo embarcado Principalmente Controle de tração Que essa moto Não tem A CB500X Não tem Então A Honda Mesmo que a manutenção Seja mais cara Mas muitas pessoas Vão pensar Cara Se eu tô pagando 50 mil Praticamente Numa CB500X Que não tem Controle de tração E não tem eletrônica E o pós-venda Que uma Triumph Me oferece Eu vou comprar Uma Triumph Então Honda do Brasil Tanto pra F Quanto pra X Muita atenção Nos preços praticados Porque a moto Ela já tá chegando Num patamar De inviabilidade Inviabilidade Econômica mesmo De inviabilidade De mercado Porque muitas pessoas Elas vão pensar Poxa Eu não vou comprar Uma CB500X Eu prefiro pegar Uma Big Trail De até 5 anos De uso Uma Premium Resto de rico Com 5 anos De uso E tem E se acha Bastante Big Trail Aí Resto de rico Em excelente estado De conservação Com 5 anos De uso Pelo preço De uma CB500X Zero E 5 anos De uso A moto ainda tá boa Né Já tá no limite Mas ainda tá boa Então Muito cuidado Honda Muito cuidado Pra vocês Realmente Não perderem É O O Posto De moto Coringa Porque essa moto Ela é muito boa E ela Até a última versão Antes dessa Ela tava num preço Ainda competitivo Agora as coisas vão começar A ficar complicadas Pra CB500X E a F Porque ela vai chegar Num patamar De 45 A 50 mil reais E vai fazer com que Muitas pessoas Reflitam Se vale a pena Ficar numa moto Que não tem tanta tecnologia Ou já fazer um upgrade Pra uma marca premium Com uma moto Repleta de tecnologia Eletrônica E que Vale O preço Cobrado Então Continuo Adorando Essa moto Eu acho A CB500X E a F Linda Lindas Mas Eu só tô mostrando Aqui a X Tá gente Mas eu vou deixar o link Pra quem quiser ver a F Como é que tá Mas Eu acho que a Honda Ela agora tem que tomar Muito cuidado Pra que realmente Ela não cometa um erro De passar dos limites Com o preço Dessa moto Não Está valendo Eu sei que Houveram Muitas modificações A moto ficou Um quilo Praticamente Pouco mais de um quilo Mais leve Isso é muito bom A Honda teve toda a preocupação De calibrar a moto Pra poder Deixar uma ciclística E também Entregar mais segurança Porque Muitos de vocês Podem pensar Poxa Mas pra que eu quero A moto fica mais cara Colocaram uma suspensão Invertida Pra que Podia ter continuado Do jeito que tava Gente Suspensão invertida Dá mais segurança A ciclística Fica mais segura Tá E melhorou a frenagem Da moto Então Sim As mudanças As modificações São significativas Mas O preço Já está Num limite Muito perigoso Pra que Essa moto Ela não perca Sua competitividade No mercado Deixa aí Seu comentário Quero saber O que você achou Se você concorda Comigo Eu tenho certeza Que muita gente Vai achar Esse preço Absurdo Mas deixa aí O seu comentário Quero saber O que você pensa Tá bom Beijo pra vocês Deixa o joinha Você que gostou Se você não é inscrito Do canal Se inscreve Um beijo E essa aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto